Bom dia pra você que acordou cedo, assim como eu, por livre e espontânea vontade Só pra aproveitar mais esse lindo dia maravilhoso Não, mentira, porque só quem faz isso é vó, mano Vó e vó que faz essas paradas de querer acordar, tipo, junto com as galinhas 4, 5 horas da manhã Mano, o que que eles tem na cabeça? Nas caixas estou eu, já já vou pro ensaio com a banda E agora eu tô aqui comendo, vou comer minha panqueca com banana e mel E agora eu tô aqui comendo, vou comer minha panqueca com banana e mel O que é isso é? Comendo, eu tô aqui comendo, vou comer minha panqueca com banana e mel E agora eu tô aqui comendo, vou comer minha panqueca com banana e mel Olha que porra Eu tava fazendo, tava cortando a batata doce Porque ia fazer um shake pra mim E olha o que eu consigo fazer com o meu dedo Eu cortei pra caralho essa porra O que dá? Eu nunca fiz dieta Eu nunca fiz nada na cozinha E quando eu resolvo fazer, aí dá nisso Tem que dar nisso, caralho, tá ardendo Mas se tem algum culpado nisso Eu vou falar pra vocês Culpado é minha mãe, ou dona Marcia Culpado é você Que não me ajudou a usar a faca direito Eu nem sabia o que eu ia falar, só queria pôr a culpa nela Mas a culpa é sua Porque eu não sei usar a faca direito Eu não sei cortar a batata doce E a culpa é toda sua, que eu tenho 18 anos e não aprendi Eu tô adorando mostrar pra vocês Meu dedo assim, cortado Parece que eu tô participando de um filme de assassino Olha só, o que deixaram Aqui em casa é uma luna Eu vou Que saudade da luna Eu fracassei, cara Eu fracassei Mas fracassei pela metade que ainda comia maçã Eu tô bebendo de fitness aqui, ó Mas o pedaço cortado tá aqui, Gustavo O que que é isso? Eu na verdade só gravei o snap Eu cuspi, gente Eu cuspi, eu não comi Minha fruta preferida nem é maçã Mas minha mãe compra de monte Então tipo, hoje mesmo é a terceira maçã que eu tô comendo no dia Mas minha fruta preferida é goiaba Aprendam isso Ninguém me ajuda Parece que passa um caminhão em cima de mim, véi Tô morrendo Filho, você só reclama Você reclama de tudo Reclamam mesmo E se tu reclamar Eu vou reclamar de novo É, mas agora bora levantar, né mano? Porque até as puta que ganham dinheiro na cama já levantou E eu tô aqui ainda Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Tentei acordar cedo Pra fazer um cardio em jejum Não consegui acordar cedo Mas agora eu estou indo É porque Deus é bom demais, né mano? Assim ele pegou e falou Filho, eu irei lhe abençoá-lo E tu não precisarás acordar cedo E eu como sou Um bom filho de Deus Eu tive que respeitar essa escolha dele, sabe? Eu queria muito acordar cedo, mas Música 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 Finalizado, acabei de De correr, meu Deus Tô morto Gente Ajuda eu Galera, e passando pra avisar vocês Que tem vídeo novo no canal Procurem lá no YouTube Brothers Ocho Oficial Tá bem legal, viu? Eu não sei vocês, mas Quando eu chego, tipo, da academia Ou eu fui agora Fui correr Eu não consigo ir tomar banho, velho Eu tô deitado no sofá Já mexi no celular Já comi Já tô assistindo TV E eu tô aqui E a minha mãe, ela não chegou Quero ver quando ela chegar Porque ela é foda, mano Música Sai logo desse sofá Você tá fedido, menino É alguma coisa desse tipo que ela faz Música Música Música